Gente, por favor, senhoras e senhoras, eu estou analisando aqui o Diário Oficial e localizei os gastos inexplicáveis, presidente. O governo autorizou a compra de o quê? 15 mil patinhos de borracha para o Alvorada. Pra que essa pataiada, presidente? Porque o Lula, por exemplo... Ele não... Ele está acontecendo... Ele está acontecendo... Ele está acontecendo autorizando... Não adianta... Olha só, nessa questão... Aí, do patinho de borracha, realmente eu pedi o Paulo Guedes para fazer a compra de 14 mil patinhos, tá ok? Porque eu preciso continuar treinando, tirar o alvo na mangueira do Alvorada! E eu pergunto, os 200 tanques de oxigênio para mergulho? Isso aí é para a gente estar preparado caso o barco afunde! Mas então compra pra nós também. Gente, eu estou vendo aqui. Deixa eu perguntar, porque pra tudo eu tenho resposta. E vou dizer mais. Eu quero saber quem foi quem mandou me matar, porra. É isso mesmo. Senhor presidente, eu estou vendo aqui também. São o quê? 15 milhões de reais para a compra de equipamentos de DJ. Globos espelhados. Canhões de laser. Painez de LED em um show do cantor Agnaldo DeMoto. Aonde? Em Ceilândia. Olha só, eu não estava sabendo disso, não. Está aqui. Ô, Carlinhos, que papo é esse aí de boate? O que é isso aí? Fez sociedade com quem, porra? Fala, Choke. Ô, papo. É empreendedorismo. Eu me juntei ao Alexandre Broca pra poder empreender. Isso é a minha palavra, presidente. Por favor, a palavra está aí com... Aliás, estamos juntos, Mito. Mas é verdade, não é? A gente se juntou para um empreendimento que é destinado a políticos, assessores, agregados. E vai ter um monte de coisa. Vai ter som de última geração, é ou não é? É, Carlucci. É boate isso? É um entretenimento pra essa galera que gosta. Aliás, eu já tive balada em São Paulo. Carlucci frequentava, né, Carlucci? E aí, a parada lá fechou porque a vigilância lá chegou lá e encrencou. Por quê? Por quê? Porque tinha banheiro químico no meio da pista. Aí não deu certo. Mas uma coisa que a gente vai dizer. Os moleques vão junto. Vai ser demais! O nome vai ser Tonsonite. Tonsonite! Tonsonite! É o escândalo que nós fazemos. Estamos assistindo aqui. Silêncio, estamos assistindo aqui. É o escândalo. Despesas com o dinheiro público. O país amíngua. Amíngua. Para aí. Escolas de lata. É um absurdo. Eu protesto. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer. É um escândalo. É um escândalo. Eu protesto. Eu protesto. Se acalme, se acalme. Olha só. Eu estou chocado com essa história aí. É verdade. Do meu filho, né, general? É verdade. Está envolvido aí com o Broca. Eu pergunto ao deputado Agnaldo de Mota. Deputado Agnaldo de Mota. O senhor ajudou a abrir o negócio aí do Broca? Não abri, não. Não abri, não. Já estava aberto. Não assumo nem desassumo. Apenas fui convidado para fazer um show de inauguração em que, inclusive, não recebi o meu cachê até hoje. Eu quero o meu dinheiro. Vamos pagar, Carlucci. Ah, se quero. Foi um show maravilhoso, um show magnífico, em que estou cantando versões novas, versões atuais, do meu grande amigo, companheiro de noitada, garanhão assim como eu, Pablo Vittar. Seu amor me pegou, você bateu tão forte com o seu amor, me tonteou, nocauteou, fui para a cama, me levou a lona e foi caô. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Olha só. Eu vou passar essa bola aí para quem está cuidando aí da área social do governo, porque a responsabilidade não é minha. Ô, Lobisombe, tu está sabendo disso aí, pô? Olha, presidente, eu não estou sabendo de nada. Importante dizer que não sei de nada, pelo amor de Deus, não sei, mas isso deve ter punição. Porque senão, mais tarde, mais tarde, isso vai acabar virando um grande problema e vai ter corrupção no governo. É verdade, é verdade. Olha só, eu vou, mediante essa notícia que eu fui pego de surpresa, eu vou encerrar essa sessão agradecendo a audiência aí de quem está acompanhando aqui a nossa câmera do deputado e quero ter um particular olho a olho, eu e você, Paulo Guedes. Está encerrado a sessão, eu quero começar com você agora. É, mas... Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.